Música Argentina que vem num 4-3-3, o goleiro é o Rofo com a número 1, Elias Lopes 15, e o Pérez número 2, e o Cavaleira com a número 6, o Massaco com a número 18, e o Campo tem o Vera com a número 8, Gaski 21, Fernandes 14, na frente o Garré, o Obando e o Colídio, que ótimo! Música Sobe de cabeça, conseguiu tirar dali o Fuentes, lutou prensado o Pérez, ela ganhou ali o efeito, evitou a saída na linha de fundo, o assistente está levantando a bandeira, o árbitro confirma a falta, falta em cima do Gaski, pela direita o ataque da Argentina, fez a inversão, boa chegada da Argentina de primeiro, o toque pintou o gol, Salazar saiu! E a bola passa pelo... Fiat Toro 2.4, venha conhecer! A Argentina, precocemente, o árbitro parou e pegou a falta, falta em cima do Fernandes, 30 minutos do primeiro tempo, vai se mandando a Argentina, chegando na meia direita, acelera, valeu o Gaski, abriu na direita, joga o Jacob Prado, fez a devolução, pode pintar o cruzamento, a Argentina chegando com o Gaski, levanta na segunda trave, 15 anos, em época de formação, de orientação dos treinadores, sempre diziam, cada vez que levantava a bola, era bronca direta. Conseguiu puxar para dentro, vai se mandando a Argentina. Bem posicionado ali o Cavaleira na recuperação de bola. O time da Argentina já trocando na sua agenda, porque pouca gente tem a sua agenda hoje. Então bota aí seu celular para vibrar que você vai se lembrar com mais evolução. Pro Aote. 41, já anunciando. Depois fez o gol, as coisas ficaram mais fáceis. Olha o cruzamento para trás e mendor de primeira, bola para fora do Gaski. A linha com o Alejandro, Vitinho não conseguiu dar sequência na jogada. Ô meu garoto, abre teu olho, hein. Os jogadores têm que se adaptar rapidamente a esse tipo de gramado. Como eu falei anteriormente. Subiu com a autoridade. Evita a sequência do ataque da Argentina, mas que pegou o rebote. Vão em busca do título. Ei, caneta. Na próxima terça-feira, começando o hexagonal. Conseguiu recolher e botar a bola no chão. Aí o Garret, deu um tapa, levou na linha de fundo. Vem cruzamento. Acabou explodindo no Cazu. Descola um escanteio a seleção. Não era uma bola para segurar, era muito forte e muito perto também. Eu teria que ter espalmado aquela bola. A Argentina gostando do jogo. Ela chega para o Gassi. A Argentina descendo. É o super clássico na categoria sub. Poderá ser utilizado na próxima fase. E o Vitinho é um deles. O cerveceiro 2 a 0. Não sei. O centro foi de Gramasco. O gol de Valentín Gass. Casi anticipando o arquero serve 0. Para poner o 1 a 0. Aí está o lateral de Gonzalo Ramírez. Miren como mueve o corpo e como o acomoda. Valentín Gass. Dava a sensação de ser um centro-delantero. A maneira que põe os braços, o corpo que gira. E, além disso, soberbio, derechazo, arriba, bem perto do ângulo. Para poner o segundo gol granado. Lanús é independente. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal